Ah, não há rosas sem espinhos Não no canteiro de Jesus Lá quem quiser ganhar a vida Tem que levar a sua cruz Neste jardim foi semeada Rita de Cássia, rosa flor Que deixou tudo nesta vida Porque entendeu o que é o amor Nem sofrimentos e família Desiludiu sua decisão Seguir somente Jesus Cristo Jamais trair seu coração Postes a rosa preferida Ó Santa Rita de Jesus Ensinas-me lição de vida Sofrer a mar levando a cruz Na amarga vida, ó Santa Rita Quem sabe amar, sabe sofrer E no silêncio que tortura Aprende a arte de viver O teu semblante refletia Da tua vida o esplendor A luz brilhante da alegria De expressar nosso Senhor O teu perfume tão divino Faz nosso povo então sonhar Mesmo sofrendo nesta vida Mesmo sofrendo nesta vida Mesmo sofrendo nesta vida Santa mulher dos impossíveis Abençoai as nossas rosas Para os momentos mais difíceis Que sejam flores milagrosas Remédio para as nossas dores Bálsamo para o coração E quando houver desamores Entre os casais haja união Dá-nos o teu Jesus querido Pra que possamos caminhar E abraçando a nossa cruz Também possamos nos salvar Postiza rosa preferida Ó Santa Rita de Jesus Ensina-me lição de vida Sofrer a mar levando a cruz Postiza rosa preferida Postiza rosa preferida Postiza rosa preferida Ó Santa Rita de Jesus Ensina-me lição de vida Sofrer a mar levando a cruz Ah, não há rosas sem espinhos Não no canteiro de Jesus Não no canteiro de Jesus Lá quem quiser ganhar a vida Tem que levar a sua cruz Neste jardim foi semeada Rita de Cássia rosa flor E deixou tudo nesta vida Porque entendeu o que é o amor Nem sofrimentos e família Desiludiu sua decisão Seguir somente Jesus Cristo Postiza rosa preferida Postiza rosa preferida Ó Santa Rita de Jesus Ensina-me lição de vida Ensina-me lição de vida Sofrer a mar levando a cruz Na amarga vida Ó Santa Rita Quem sabe amar, sabe sofrer E no silêncio que tortura Aprende a arte de viver O teu semblante refletia Da tua vida o esplendor A luz brilhante da alegria De expressar o nosso Senhor O teu perfume tão divino Faz nosso povo então sonhar Mesmo sofrendo nesta vida Só é feliz Só é feliz Quem sabe amar Postiza rosa preferida Ó Santa Rita de Jesus Ensina-me lição de vida Sofrer a mar levando a cruz Santa mulher dos impossíveis Abençoai as nossas rosas Para os momentos mais difíceis Que sejam flores milagrosas Remédio para as nossas dores Bálsamo para o coração E quando houver desamores Entre os casais haja união Da-nos o teu Jesus querido Pra que possamos caminhar E abraçando a nossa cruz Também possamos nos salvar Postiza rosa preferida Postiza rosa preferida Ó Santa Rita de Jesus Ensina-me lição de vida Sofrer a mar levando a cruz Postiza rosa preferida Ó Santa Rita de Jesus Ó Santa Rita de Jesus Ensina-me lição de vida Sofrer a mar levando a cruz 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 Sofrer a mar levando a cruz